Se for a polícia, tá sem ninguém na casa. Ai, meu Deus do céu. Entra! Ei! Finalmente o Multishow me colocou no núcleo rico, no Leblon, como eu mereço. Você acredita que eu tava caminhando aqui pelo calçadão, uma pessoa me chamou de Manu Gavassi? Só se a pessoa olhou do olho mágico, né, que deforma a pessoa. Ridículo. Os fãs de Manu Gavassi vão ficar chateados com você quando eles olharem seu tamanho original, hein? Ridículo, olha só. Tava com saudade de você, Valdomiro. Que bom que você tá aqui com a gente. Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote. Você trouxe o que eu te pedi, ô, perturbada? Eu trouxe tudo. Tá aqui, ó. Trouxe o salto alto Gucci. Maravilhoso. Na verdade é Guto, que é uma réplica lá do Meia. E trouxe também, ó, a peruca que você queria, meio gótica, aqui, ó, no seu estilo. Fiquei bem, hein? Tô ótima. Dá uma olhada de longe, viado, vê? Se foi feminina. É que eu tô emocionada. Tá emocionada com o que, idiota? Você não tem sentimento? Você é animal irracional? Finalmente você tirando o Valdomiro do armário, né? Isso me comove muito, porque Paulo Gustavo fazendo hétero, todas essas temporadas não imprime, né? Ah, deixa de ser ridícula. Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha otária. Ih, olha a agressividade vindo. Desviei, tá? Precisa ficar me xoxando dessa maneira? Claro. Se eu não xoxar você, não tem programa. Esse programa aqui é uma bobeira. Esse apartamento aqui estava confiscado. O meu advogado que fez voltar tudo. E o que que eu tenho a ver com isso? Calma. Calma, porque aí também a pessoa não lembra tudo que é texto toda hora. Que é uma patoca enorme que eu vou resumir. O negócio é o seguinte, você tem que vir morar aqui, porque eu vou precisar viajar e vou precisar deixar o apartamento com você. O que é? Peraí. Você tá me chamando pra morar aqui no Leblon, nesse apartamento maravilhoso, essa temporada toda. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Você vai ter que assinar uma procuração agora com algumas exigências. Não, pra morar no Leblon eu topo tudo, gente. Qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando. Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata. Não, é fada sensata. Fada sensata é Manu Gavassi, você é draga. Olha só, vamos começar lendo aqui o contrato? Cláusula 1, parágrafo 2, a linha A. O negócio é o seguinte, no Leblon não pode se vestir de palhaço igual que você tá assim agora. Gente, mas eu sempre me vesti assim. No MES, você se veste assim. Aqui você tá ridículo, os lebloneses são finos, você não tá mais linda pra cá. Vão pra cá. Sabe quando faz assim? Vão, vão. Chega, gente. Vamos pra cá, usula 2, parágrafo 3, a linha B. Não pode entrar no elevador e fechar de porcurina, hein? Ah, não, mas eu sempre uso porcurina no carnaval. Não, você usa no MEIRA. Aqui na Zona Sul, tá fazendo esquema de rodízio. Como tem muito veado aqui na Zona Sul, aí tá fazendo esquema de rodízio. Então é, é veado 1, veado dia, dia do veado 1, veado 2. Aí vai revezando, você tem que ver qual é o dia que você pode usar porcurina. Mas olha só, nem precisa disso comigo não, gente. Eu ponho a porcurina fora do apartamento e quando eu voltar do carnaval eu dou um mergulho no marco, aí eu tiro tudo. Então vamos lá, cláusula 5. Vamos pra cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10. Não pode ficar se engraçando pra homem dentro do elevador, que é a sua cara fazer isso. Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Então vamos pro Meier. Não, 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 parou, parou. Eu topo tudo, tá tudo certo, eu tô com trola dérima, eu tô super confiável. Maravilha. Então assina aqui, vem. Sabe assinar? Ai, gente, não acredito. Onde? Aqui. Eu vou assinar com o meu nome completo, tá? É Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Jabuquerque, Pampé. Pampé, peraí, não interrompa que eu esqueço. Pampé, de la touche, tuane, de bolda, Kalimann. Botei um Kalimann no final. Tá, me dá. Ai, gente, eu nem acredito, são oito temporadas esperando esse momento. Eu não sou mais zelador, eu não sou conciérgia, eu sou proprieté. Eu sou rica! Parabéns! Parabéns! O que é isso? Socar... Essa cara, gente. Cara, você não tava viajando pra Suíça, garoto? O show lá tem dinheiro pra botar alguém pra Suíça? Olha, aliás, eu tô chateado com isso, hein? Ano passado, que eu não tava gravando, vocês foram gravar em Miami. Esse ano que eu vim aqui fazer uma participação, uma gravação em Curicica. Você acha maneiro isso? Outra coisa... O que você tá fazendo aqui? Aqui, encontrei com aquele Ricardo Tosi, aqui no corredor, que esqueleto, tá no elenco agora, né? Um cabelo bonito, uma unha bonita. Ele é negócio de... de metro? Eu acho que ele é punk, hoje em dia todo mundo é punk, né? Ah, você é punk? Eu sou punk. Volta pro dente do outro. Aí eu achei ele me olhando muito, não sei, eu fiz isso aí, é... Porque a gente, essa hora tem que, né? Tem que... não pode ficar. Ou se ele é polícia disfarçada paisana, que aí eu já fiquei nervoso. Fica tranquilo, que se ele for policial, eu te escondo aqui na minha cobertura. Desde quando isso aqui é cobertura sua, o mal-caráter ridículo? Ferdinando! O que esse pinguim tá fazendo aqui? É que... Ai, gente, o interfone. Atende. Que isso? É aqui o interfone? Deixa eu atender. Oi. Ih, é ele. Tá perguntando se mora uma ruiva aqui, se você tá por aqui, perguntando por você. Eu não tô, eu vou pegar. Ela tá aqui, sim. Tá aqui, ela é maravilhosa. É linda, minha amiga, amo. Pode subir, sim, claro. Comeu cocô, né? Tomou aguinha da privada. Eu não consigo dispensar bofe. Desculpa, é maior que eu. Vou pro banheiro. Não, banheiro não. Pelo amor de Deus, banheiro não. Para! Ai, sem ser. Banheiro não, Paulo Gustavo. Você quer estragar o programa. Ah, esconde, esconde, esconde. Esconde. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que porra é essa, gente? Eu não tô aqui, hein? Claro que tá, ô ridícula. Você acha que eu não tô te vendo aí, não, ô lagartixa de tu? E você, dona Jo? Agachada aí, não vai levantar. Nunca marca essa coluna ridícula. Ai, maldade. Ai, dá mó aqui. Ai, ai. Vou procurar a Jéssica. Deixa eu ver se a ridícula tá aqui dentro do pote de cotonete, que ela cabe aqui, né? Ridícula, é você. Alguém pode me explicar o que vocês estão fazendo aqui? Por que o Meyer veio parar aqui no Leblon? Você pode explicar pra gente porque tu tá vestido de baranga. Fala baixo, que a sua voz é estourada, estoura microfone, estoura tímpano, estoura tudo. Eu quero saber quem foi que botou vocês aqui. Foi o Ferdinando que chamou a gente pra vir morar aqui com ele. Vambora lá falar com ele agora. Vamos, Jéssica. Vamos lá. Ai, gente. Vem, gente. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Ferdinando? E vocês por aqui? É, não faz a louca, não. Não faz a higiena, a sonsa, não, porque o couro vai comer pro seu lado, hein? Já comei tudo pra ele. Meu Deus, a polícia. Me ajuda. Polícia? E se eu for presa por tentativa de afogamento? Gente, como que eu ia saber que um cara que se chama Solimões, tem o nome de um rio, não sabe nadar? Gente, esse cara tá atrás de mim com certeza. Se vocês me ajudarem, eu deixo vocês morarem na cobertura. Fechado. Fechado, fechado. Sai, todo mundo. Sai, sai, sai. Eu vou resolver com o Ferdinando. Vai, vai, vai. Ridícula. Eu vou pra cá, porque o meu perfil daqui é melhor pra receber ele. Gente, vem cá, eu tô gata. Você tá ótima. Vai lá, abre a porta. Olá, olá, olá. Com licença. Eu sou o Thomas, o novo vizinho de vocês e eu vim aqui prestar a minha solidariedade e me oferecer os meus serviços, caso precisem de um açúcar, uma coisa. A gente não vai precisar de nada não, querido, a gente tá de dieta e eu também, além de tudo, sou pré-diabética, meu nome é Valdete, essa é minha irmã gêmea, também tem açúcar alto e tem esteatose hepática, toda... Mas vocês compraram o apartamento? A gente acabou que comprou, da noite pro dia, né, que a gente é milionária. Vocês são milionárias? Somos. Eu sou milionário também, eu sou muito rico. Ai, que legal. É, rico de família já, tô encantado, então. É, Valdete, o... Você não é parente do Valdomiro Lacerda, aquele mau caráter que morava aqui nessa cobertura e foi até preso, não, né? Não, é. Não, menino, claro que não, gente. As pessoas são muito loucas, né? A gente é gringa, nem do Brasil a gente é... Vocês não são do Brasil? Não. Vocês são de onde, então? We are from... We are from... Até esqueço em português o nome do país que a gente é. Como é que... É, Dubai. Dubai. Dubai não é país, país do... Ai, é, negócio de Emirados, 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 Emirados. Papai, é o seguinte, a gente é de Dubai, né? A gente é filha de Sheik. E o Sheik teve algumas mulheres e teve várias, 70 filhas. Aí ficou tudo lotado e a gente resolveu vir pra cá, né? O português de vocês é perfeito. E qual é a rotina de vocês? Ah, não... Do que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? Ah, você tá chato, menino. O que é isso? Questionário, tá? Cheio de pergunta, igual Marília Gabriela. Vai embora. Tchau. É, antes eu vou ser direto com você. Eu, Valdete. A grande. Eu te vi na portaria. Depois eu te vi no elevador e eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Eu vim aqui porque eu quero te convidar pra jantar. Quer jantar comigo? A gente combinou que se tivesse lance íntimo, era eu que ia. Ah, fica quieto. Liga não, você aí é perturbado a Taja Preta. Eu não vou poder jantar com você, querido. Você me perdoa porque a gente faz jantar com a nossa família agora. Jantar de família? Nossa, eu amo jantares de família. Eu sou sozinho, eu moro sozinho aqui no Leblon. Mas tá pressando as coisas, não é assim relação. Relação a gente vai se conhecendo, primeiro a gente fica, depois que apresenta pra família. Depois que vem. Eu adorei a ideia do jantar. Peraí, meu gestor tá me pegando. Mas vem. Yes, yes, é a Suíça, dinheiro. Vem, 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 pode vir pro jantar. Eu vim jantar com vocês, tô super empolgado. Não, não precisa vem não. Eu apareço então, mas pode eu apareço. Vem pro jantar, vem pro jantarzinho. Ai, eu oscilei. Olha, você deixa de ser ridícula. Ai, deixa ele vir, deixa ele vir. Você trouxe um mamboubineu, vim pra cá. Para, tira esse palco, gente. Tira esse palco. Ai. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Para.